Pessoal, tenho percebido um movimento no consultório, que as pessoas vêm buscando estratégias nutricionais para melhorar a composição corporal. Isso faz todo sentido, principalmente para quem está em uma prática de atividade física mais intensa. Porque a gente sabe que não adianta só treinar se não se alimentar adequadamente. Essas duas práticas juntas, elas são super eficientes. Então, resolvi trazer esse tema, mesmo para quem não consome alimentos de origem animal, é super possível ter grandes resultados. Bom, para isso é necessário ter uma alimentação adequada, com uma ingestão adequada de carboidratos e proteínas. Bom, falando de proteína, tenho dois pontos muito importantes para deixar claro aqui com vocês. Ponto número um é que proteína em excesso faz mal. Toda proteína em excesso vai se acumular em forma de gordura. Então, se você está querendo aumentar a massa magra, nesse caso você pode ter um aumento de massa gorda, sim. Além de sobrecarregar rins e fígados. E o ponto número dois é, mesmo você escolhendo uma alimentação vegana, é muito fácil atingir as necessidades proteicas. Bom, a gente tem que pensar nos principais grupos alimentares que precisam estar presentes em uma alimentação diária. Então, a gente precisa sempre incluir leguminosas, que são os feijões, grão de bico, lentilha, ervilha, cereais integrais, então arroz integral, quinoa, aveia, sementes e castanhas, semente de girassol, abóbora, amêndoa, nozes, enfim. Os vegetais verdes escuros, que são fontes de ferro, cálcio, vitaminas e vários minerais. E nós precisamos ter frutas ricas em vitamina C, para favorecer e melhorar a biodisponibilidade de minerais, principalmente do ferro. Bom, além de melhorar o seu cardápio, para melhorar a composição corporal, é também necessário ter uma hidratação correta. E fazer um descanso correto também. Bom, é claro que tudo isso tem que estar associado a uma atividade muscular muito bem planejada. Então, você tem que ter um planejamento para que isso aconteça. Outro ponto importante, é um nutriente muito importante, mas está sendo muito temido hoje, que é o carboidrato. Tem muita gente que morre de medo dele, né? Agora, se a sua intenção é aumentar a massa magra, você não pode ficar sem carboidrato. Mas, claro que a quantidade e a fonte devem ser muito bem definidas. Inclusive, depois da prática, atividade física mais intensa, é super aconselhável ingerir uma fonte de carboidrato complexo também. Porque se o carboidrato está em falta nesse momento, a gente acaba destruindo a nossa massa muscular para que a gente tenha uma oferta de energia para as células. E qual é a quantidade ideal para cada um, Isa? Essa é uma pergunta muito recorrente também. Bom, isso é muito individualizado. Depende de vários fatores, depende do tipo de atividade física, da intensidade da atividade física, se é homem ou mulher, altura, enfim. Tem a composição corporal de um modo geral. Então, cada caso é um caso. Bom, falando tudo isso, eu quero saber de você. O que você achou sobre esse tema? Você acredita que os veganos conseguem aumentar a massa magra? Comente aqui embaixo e fala para mim qual é a sua estratégia para melhorar a sua composição corporal. Um beijo!